Alguém mexeu na minha gaveta de novo. Quando eu descobri quem foi, vou colar a mão com super cola. Diana, eu nunca fico na sua gaveta. Eu também não. Eu tenho minha gaveta ali, olha. Olá, meninas. Kinopa, olá. Oi, Kinopa. Você sabe quem tá mexendo na minha gaveta? Estão mexendo em tudo aqui dentro, olha. Meninas, quando eu estava vindo pra escola, acho que vi meu clone. Ela era mesmo uma super cópia minha. Kinopa, acho que você tá confusa. Clones não existem. Não, meninas. Clones existem. Minha mãe disse que viu o clone dela e era muito assustadora, sabe? Super assustadora. Olha, e dizem que se você encontrar seu clone cara a cara, só um de vocês vai sobreviver depois disso, sabia? Meu Deus, é isso? Eu tô acabada? Kinopa, não importa. Não existem clones, a não ser que seja uma irmã gêmea sua, né? Só isso. Não, eu não tenho irmã gêmea. Pelo menos meus pais não me contaram isso. Ouviu isso? É um elefante pedindo para ser alimentado. E isso é um leão com uma pata ferida. Eu salvo animais todos os dias e preciso da sua ajuda. Vamos colocar esses animais de volta em forma e construir casas para cada um deles. Baixe nosso jogo agora. Os nossos amigos animais estão à sua espera. Relaxa, vai ficar tudo bem. Você tá com a gente. Espero que sim. Diana, escolhe um dedo. Diana, olha só, escolhe o dedo que tá na esquerda, vai. Cala a boca. Escolhe um dedo, Diana. Meninos, que tal? Vamos lá, hein? Meninas, peraí. Diana, é melhor você escolher um dedo. Pensa muito bem sobre isso. Ismael, o que eu tenho que pensar? Vamos lá, esse. E aí? Tá vendo aí, rapaziada? Uma festa? É isso aí. Caramba, com certeza ele vai transformar em algo bem chato. Cala a boca, cara. Olha só, meninas. O Ismael tá dando uma festa na casa deles. E aí, vocês vêm? Eu vou. Ismael tem as melhores festas depois de mim, claro. Eu... eu não vou à festa. Kenopa, por que você não vai pra festa? Se você não quer me ver, é só me avisar. A gente pode tentar algo diferente. O que você acha? Não, Timu. Kenopa só tem medo de encontrar seu clone na festa. Diana, para de tirar sarro. Eu vi mesmo ela, tá? Hã? Que clones? Meninas, isso não existe. Ah, elas existem sim, tá? Meninos, estamos falando de clones. A Kenopa disse que viu o clone dela hoje. Mas eu vi mesmo. Calma, Kenopa, não existem clones. Era só uma garota estúpida tentando te copiar. E vocês são muito gatas, então muitas garotas tentam copiar vocês, meus amores. Ok, tô esperando vocês na festa, hein? Kenopa, vou estar te esperando na festa, hein? Meninas, vamos nos divertir na festa do Ismael. Uuuuh! Esmael! Meninas, o meu clone ainda ficava falando assim... Nossa, Kenopa, você é tão azarada que o seu clone era anasalado. Meninas, aqui tá o Skittles. Cacau quente e... Um beijinho pra Zênia. Sobrexelha, ainda não fizemos as pazes, tá? Zênia, perdoa logo o sombra. Olha como ele tá te bajulando. Estela, cala a boca. A Zênia vai decidir quando ela deve perdoar ou não. Zênia, por quanto tempo você vai me torturar? Eu já tô... Já não tô conseguindo mais dormir de noite, meu amor. Ah, você não dorme à noite? Sua mãe disse que você joga a noite toda e é por isso que tá com sono. Então é isso. Vai embora, vai. Pode ir. Peraí, você falou com minha mãe? Minha mãe não falou nada disso pra mim, não, hein? Não, só com sua mãe, mas também com o seu pai. Vamos, meninas. Vamos lá conversar agora. Vamos. Você tem que me contar tudo. Ah, caramba. O que é isso? Todo banheiro tá ocupado. Vocês não sabem bater, não? Você não sabe que não pode ir no banheiro junto com todo mundo? Professor Mike, reunião no banheiro de novo, menino e meninas. Quando você vai parar de ter inveja de casais apaixonados? Suas sozinhas. Se manda do banheiro. Casais apaixonados. E aí, vocês foram pegos? Estão com ciúmes, é? Tima, quero chocolate quente. Ok, Molly. Kostia, compra uma pizza de quatro queijos, como sempre. Claro. Sobra, vou querer uma pizza de quatro queijos bem gostosa. Oh, todas as mesas estão ocupadas? Onde essas garotas vão sentar agora? Olha, meninas, elas fingindo ser garotas. Elas acreditam em si mesmas. Elas se encaixam uma na outra. Uma a dois metros e a outra a um. Oh, Gigi, adivinha? Vamos sentar nas mesas das líderes de torcida. Em uma mesa de elite. Sombra, quero um cacau com marshmallow, tá certo? Vocês só estão aí enquanto as líderes de torcida não chegarem pra expulsá-las. Assim que elas chegarem, vou expulsar vocês daí. E vão beber cenoes cal de pé. Ô, Frogs, eu entendo que estão com ciúmes e tudo mais, tá? Frogs, se vocês se esqueceram, estamos em boas condições com as líderes de torcida Bani e com Tiana. Ah, é, com certeza. Elas estão atirando sarro de vocês. Ok, amiga. Quer um chicletinho cheiroso pro hálito? Sim, Laila, mas antes vou comer esse chocolatão aqui, olha. E Ana, esconde logo. Esqueceu. A gente tem que ser fina, magra. As mais bonitas de todas, vai. Laila, eu não posso. Olha como é gostoso e grande. A gente veio aqui no banheiro só pra comer isso, olha. Não, Yana, a gente veio no banheiro por outro assunto. Mas se isso não te parar, pode comer uma barra de chocolate no banheiro, por favor. Ah, é tão gostoso. Você quer? Não, Yana, obrigada. Eu não posso comer dentro do banheiro. Como quiser, eu vou comer. Que noba, o clone vai te sequestrar. Meninas, não tem graça. É muito engraçado. Animadoras, a gente tava esperando por vocês. Oh, meninas, ouviram? Perdedores nos esperando. O que isso significa? Vocês também viram seus clones? Kenopan, relaxa aí, tá? Perdedores, falem. Meninas, eu aconselho vocês a não rirem, tá bom? A gente perdeu nossas garotas por sua culpa, Diana. Mulha e Gigi. É mesmo, meninas, por minha causa. E o que a Diana tem a ver com isso? A Gigi costumava ser mais modesta. A Julia não era tão brilhante antes e elas estavam namorando com a gente. Ah, entendi do que estão falando. É que Julia e Gigi viraram belezuras e deixaram os meninos. Vocês merecem perdedores. Não, Diana, isso não vai funcionar. Faz a Gigi voltar pra mim, vai, faz ela voltar. Então... Ah, a gente tá com tanto medo. E se eu não fizer, o quê? Vai me assustar com seu bastão? As garotas fizeram certo em deixá-los. Diana, faz nossas garotas voltarem com a gente, tá ouvindo? É, não brinca com a gente não, Diana. Ouçam, rapazes, vocês não sabem que é rude lutar com garotas indefesas? Vocês abriram as asinhas demais. Devo chamar os jogadores de basquete? Meu Max é o mais alto e forte daqui. É melhor vocês não mexerem com a gente. Uhum, e Smile também. Eu chamaria o meu namorado, mas ele desapareceu em algum lugar. Cuco, e aí, o que você vai fazer, cara? A gente vai recuperar nossas garotas. Olha, e se elas não voltarem pra gente, seus jogadores não vão poder ajudar vocês. É isso aí. Espero que elas não voltem pra vocês. Não temos medo de vocês. Parabéns. Perdedores são perdedores. E aí, vamos jogar, então? Vamos. Mary. Kinopa, pode fingir que eu sou seu clone. Eu tô cansada. Eu vi ela de verdade, tá? Meninas, podem ficar quietas. Tá doendo meus ouvidos. Diana, será que você pode me emprestar o seu vestido com brilho pra festa? Nashi, é claro que posso. Se quiser, eu te dou. É muito curto pra mim de qualquer maneira. Senna, obrigada, Diana. Smile, vamos lá. A gente tem treino. Você sabe disso, cara. Vamos nessa. Beleza, beleza. Vamos nessa. Que tal lavar as mãos, Smile, hein? Ok. E por que minhas mãos são tão importantes, hein? Eu tô preocupado de tu pegar na minha bola com a mão suja, né, Smile? Ah, ok. E aí, galera? Vamos lá. A gente tá preso nesse banheiro. Vamos. Galera, a festa de hoje vai ser muito legal, né? Quero que não seja como da última vez. Ah, Timon, se você não gosta da festa, fica de boa. É só você não ir, cara. Ok, pessoal. A gente vai ter que treinar duro agora. Vamos nessa, vamos nessa. Treinar, vamos nessa. Não tinha ninguém aqui antes. Saiu daqui. Se virem, a gente precisa se trocar. Oh, não preciso de vocês, Frogs. Nossos garotos não olham. Né, Timon? Tô nem aí pras Frogs. E eu vou fechar os olhos do meu namorado. Desde quando que as Frogs são tão tímidas? Frogs não tem problemas, tem? Cala a boca. Nossa, quanta gente. Olá pra todos. O que você tá vestindo, líder de torcida Bunny? O quê? É melhor me mostrar o armário da nova garota. O quê? Timon, olha as botas dela. Não, Molly. Não olha pras botas dela, não. Timon, me compra essas botas, por favor. Parece que a Diana trocou de estilo de novo. Eu não tô nem aí com a Diana. A gente vai dar um beijinho de novo, não? Laila, sei que a gente concordou em não copiar a Diana. Ih? Mas olha como ela tá vestida. Que lindo capuz. Olha essa bota. Eu vou me vestir assim também amanhã, tá? E Ana, quer saber? Ela mudou de estilo, mas também mudou de voz. Isso ficou horrível nela. Ok, se não sabe onde é o armário da nova garota, então vamos nos conhecer, né? Meu nome é Grace e o de vocês? O quê? Diana, que engraçado, muito engraçado. Mas por que mudou seu nome se cansou do smile, foi? Costa, você ouviu isso? Diana não é mais Diana, é Grace? Meu Deus, Diana. O que é que tem de errar contigo hoje? Nós sabemos o que aconteceu. É que a Diana tem medo de nós e resolveu copiar outra garota. Nós sempre reconhecemos seu rosto. Então, Diana, agora você é Grace e não é mais Bunny? Eu entrei numa escola de loucos? Olha, eu não sei quem é Diana, eu sou a Grace. Eu vou procurar um professor e pedir que ele me mostre onde é meu armário. Olha, Diana, eu gosto dessa Diana, Grace. Mas tem alguma coisa diferente nela. Ela me lembra uma rata como nós. Eu acho que a Diana decidiu mudar a imagem dela pra que eu notasse ela. Tima, não inventa. Meninas, estão prontas? Sim! Um, dois, três, começa! Bunny super, Bunny melhores. Nossas Bunny vão vencer. V-I-T-O-R-I-A. Vitória! Meninas, isso foi um verdadeiro exercício. Minhas pernas estão cada vez mais magras. E não, pai, isso é melhor que engordar, né? E aí, meninas, vamos lá no café? Sim, vamos tomar uma limonada gelada. Então, onde é a sala do professor por aqui? Uau, querida, você tá com uma roupa linda, hein? Adorei. Uau! Olá, meninos. Podem dizer onde fica a sala do professor? Uau, baby, roupa legal. E aí, tá pronta pra festa? Cara, mantém distância. Entendi, entendi. Te conto mais tarde. Que garoto rude. Olá, posso entrar? Você é o professor? Diana, se você não tem nada melhor pra falar comigo, você não quer sair, não? Tô escrevendo alguma coisa pro teste aqui, Diana. Desculpa, o quê? Na verdade, eu sou a Grace, eu sou nova aqui. E eu preciso de um armário. Tem alguns alunos muito hostis aqui nessa escola, sabia? Diana, eu te falei sem pergunta idiota. Meninas, liberem o nosso lugar. Diana, somos muito agradecidas. Todo mundo tá olhando pra gente. Meninas, eu fico feliz em ajudá-las. Vocês estão lindas. Meninas, levantem da mesa. Obrigada, nós vamos embora. Bem, meninas, a festa é hoje à noite. O que vão vestir, hein? Acho que vou de vestido preto. Sempre fica tão legal em mim, sabe? Eu ainda não sei se eu vou. Eu tô de muito mau humor hoje, sabe? Que novo, é claro que você tem que ir. E o Timur vai estar lá. É, a Diana mudou de roupa, cara. Pois mal, legal, assistindo da Diana, muito bom. É, eu gostei também, gostei. Isso, meninos, olá. As lições acabaram. Smile, que horas começa a festa? Diana, você... Você tava lá, Diana. Como é que você veio aparecer aqui, ó? Meninos, vamos tomar limonada e ir para a festa. A festa é na cabeça deles. Como assim Diana tá lá, Diana tá aqui? Aqui tá a Diana. Vocês são cegos? Galera, me belisca aí. Não, eu não. Diana, a gente acabou de te ver no corredor agorinha mesmo. Meninos, essa história de clone já passou. Ismael, para de brincar comigo. Não, Diana, não é brincadeira. A gente acabou de ver uma Diana como você no corredor agora. E ela tava com uma roupa, olha, show. É, Diana, vem ver. Eles estão brincando. Ok, vamos ver. Bunnies, vem comigo. Diana, você não pode ver o seu clone. Os meninos estão brincando. Vamos entrar na brincadeira também, tá? Então, onde foi essa segunda Diana? Foi lá dentro. Eu não entendo. Por que todos nessa escola me chamam de Diana? Eu sou a Gracie, tá? Diana, que ideia idiota. Vai, vai trocar de roupa e diz pra todo mundo pra entrar na sala, beleza? Poxa, professor, não sei do que está falando. Eu não sou a Diana, eu sou a Gracie. E eu sou nova aqui. Se não acredita, posso te mostrar a minha identidade, se você quiser. Diana, você realmente quer continuar com essa brincadeira? Tá bom, Diana, vai. Senta aí, vai. Posso sentar na primeira mesa? É que na última escola eu sentava na primeira mesa também, tá? Professor Mike, olá. Ah? Ai, meu Deus, meninas. Meninas, é o meu clone? É isso? Acabou pra mim? Acabou? Uau! É por isso que me chamam de Diana. Eu tenho um clone. Diana? Eu disse a vocês que clones são reais. Oi, eu sou a Gracie. Vamos nos conhecer? Nunca vi um clone meu antes. Não, obrigada. Não quero me familiarizar com o meu clone. Professor Mike, ela não deveria estar aqui. Eu não quero clones meus aqui, tá? Diana, eu não quero perder você. Sem pânico. Mânico. Vocês viram isso? Eu tô chocada. Clones existem. É uma cópia exata de mim, igualzinha. Eu avisei. Eu também vi meu clone quando tava vindo pra escola. Ok, pessoal. Cruzem os dedos. Espero que nada de ruim aconteça comigo. Dê seu like, se inscreva e aguarde novos episódios. Até a próxima. Tchau. E qual de vocês duas é a verdadeira Diana, hein? Vai, mostra sua identidade agora, vai. Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal